A CIDADE NO BRASIL 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 A teoria econômica convencional quando ela lida com o fator tempo ela é de uma precariedade absurda chega ser uma coisa quase que infantil por exemplo, no mundo real os preços nos mercados são gerados pelos processos de trocas e nos modelos de equilíbrio que andam muito em moda acontece o contrário O rabo sacode o cachorro, e não o cachorro abana a cauda. Quer dizer, a formação de preços precede o próprio processo de troca, isso que é uma aberração se você pensar em termos do mundo real. E nos modelos mais sofisticados de equilíbrio intertemporal, que adotam a hipótese da simultaneidade de todos os mercados intertemporais e contingenciais, por exemplo, alguns modelos de expectativas racionais, esses modelos simplesmente abolem o tempo, eles trazem o futuro para o presente, e isso anula completamente o fator tempo. E a gente chega a absurdos como esse. Por exemplo, eu posso tomar hoje uma decisão de que vou comprar um apartamento no ano de 2032 no bairro, sei lá, do Itaim Bibi. Eu posso tomar essa decisão hoje com toda certeza. O que é uma coisa absurda, mas vai explicar isso para certos colegas. Então o tempo é como se fosse um tapete que já estivesse pronto, e o nosso trabalho seria só desenrolar esse tapete. No mundo real as coisas não se passam assim. E nós temos aí os dois conceitos de tempo, o tempo newtoniano e o tempo real, cada um com três características. Eu vou rapidamente falar de cada uma delas. Na homogeneidade, quer dizer, esse conceito de tempo newtoniano correlaciona tempo com espaço. Cada ponto daqueles, T0, T1 e T2, ele vai ser mais velho se estiver mais à esquerda, e mais novo se estiver mais à direita. Então, com isso, o tempo é vazio por construção. Ele não depende do seu conteúdo. Ele passa sem que nada aconteça, é uma categoria estática. A continuidade matemática decorre daí. Você pode subdividir cada intervalo daqueles entre dois pontos em infinitos outros pontos. Isso significa que, no mundo real, os ajustamentos que caracterizam o processo de mercado se processariam a velocidades infinitas. Se houvesse, por exemplo, um excesso de demanda, na mesma hora o preço ia subir, imediatamente ia subir, e ia subir para o seu novo valor de equilíbrio. Então, a teoria convencional costuma adotar um expediente, já que está me incomodando, eu faço de conta que não existe. Faz de conta que é uma coisa exógena, sete disparos, que é um cesto de lixo onde o economista joga fora tudo aquilo que incomoda ele. A terceira característica é a inércia causal. O estado inicial do sistema, no momento T0, contém todas as informações necessárias para produzir as mudanças. O Hayek, quando ouvia isso, ficava apavorado, por exemplo. O tempo não acrescenta nada. Ora, se todas as causas das mudanças já estão presentes agora, no instante T0, para que eu vou esperar até T1, T2, etc.? E, no entanto, a teoria convencional trabalha com esse conceito de tempo. E o máximo que eles fazem, quando se referem à dinâmica econômica, é trabalhar com equações diferenciais, equações de diferenças finitas, que é uma coisa decorrente dessa visão newtoniana do tempo. O tempo real dinâmico, que tem sua origem em um filósofo Bergson, ele era francês, mas descendente de suecos, mais ou menos em 1904, 1905, não me lembro bem o ano, o tempo deixa de ser uma coisa espacializada e passa a ser definido como... O que é o tempo? É um fluxo contínuo e dinâmico de novas experiências. Esse fluxo não está no tempo, quer dizer, em algum ponto daquele segmento de reta, que é o eixo do tempo, ele é o próprio tempo. É uma coisa bem diferente. E as características são a heterogeneidade, cada ponto do tempo vai ser novo, porque, por meio da memória, ele vai estar ligado ao passado. E a memória, além de ligar o passado ao presente, torna cada instante completamente diferente dos outros. Isso acontece desde que nascemos até que morremos. E não só na economia, mas na vida, em geral. Mesmo quanto um certo fenômeno acontece exatamente como a gente prevê, na hora em que ele for vivido, ele não vai acontecer daquela maneira que a gente pensou antes. Porque a memória, quando incorpora a previsão, ela muda a perspectiva do agente. Por exemplo, você imagina que vai fazer uma entrevista para conseguir um novo emprego na quarta-feira da semana que vem. Você imagina que vai chegar no escritório, vai ter uma cortina vermelha, um tapete cinza, uma secretária vai te atender, você vai ser entrevistado e vai conseguir emprego. Quando chega a quarta-feira, você até consegue emprego, mas não tinha cortina, o tapete não era cinza, não era uma secretária. As coisas acontecem de uma maneira diferente daquela que imagina. Porque a memória, quando incorpora a previsão, muda a perspectiva do agente. A continuidade dinâmica pode ser melhor entendida se a gente fizer uma analogia com a música. A vida da gente, não só na economia, mas também na economia, é como se nós estivéssemos ouvindo uma música que nós não conhecemos a vida inteira e tentamos sempre adivinhar o que vem depois. Quem estuda a música, eu estudei quando era garoto, vê que o tempo tem uma estrutura dinâmica na música composta por memória e antecipação, ou expectativa. E a memória e a expectativa geram a chamada continuidade dinâmica, em que cada ponto do tempo não é independente nem pode ser isolado dos outros. Essa continuidade dinâmica é a essência mesmo do chamado processo de mercado. Então vamos imaginar uma música que nós nunca ouvimos. Eu tenho certeza que essa música, se alguém conhecer aqui, vai ser muito difícil, porque é uma música dos anos 30, do Noel Rosa, que dizem que ele fez para a própria sogra. Então vamos começar a ouvir a música. Pronto, nós damos uma pausa. E isso que nós ouvimos é a nossa memória. Agora, com base nessa memória e com as nossas expectativas, nós vamos tentar antecipar como é que vai continuar a música, assim como nos mercados. Então vamos ver como é que ele continuou homenageando a referida senhora, a sogra. Mas que mulher indigesta, indigesta, merece um tijolo na testa. Merece um tijolo na testa. Bem, ele pensou na sogra, mas cada um de nós tem a liberdade, nós somos, afinal, libertários, para pensar em quem nós quisermos. Eu, por exemplo, me lembrei de duas senhoras que ocupam cargos altíssimos de presidente da República em dois países da América Latina. Com todo o respeito, embora elas não nos respeitem. E só para terminar, a nossa memória agora já tem essas duas partes, vamos tentar antecipar o futuro. Quer dizer, eu, voltando para a economia, eu compro, vendo, troco, tomo emprestado, faço empréstimo, tiro o dinheiro da poupança, compro ouro, como o Hélio gosta de sugerir. O que eu faço? Vendo ouro. E quando se manifesta O que merece É entrar no açoite Ela é mais indigesta Do que prato de salada De pepino à meia-noite Então essa é a continuidade dinâmica A nossa vida, incluindo a economia É uma coisa desse tipo O tempo passa, a gente vai formando um estoque de conhecimentos Vai aprendendo, vai errando, vai consertando os erros E vai tentando jogar para frente Quem conseguir antecipar melhor Na economia sai Sai na frente, sai ganhando E a terceira característica é a eficácia causal Que é uma consequência da heterogeneidade O simples passar do tempo é uma fonte inesgotável de novidades Porque a memória vai alterando as expectativas O tempo, então, passa a ser criativo E você passa a ver os mercados como processos de descoberta E não como estados de equilíbrio Esse crescimento do conhecimento É que se dá por meio das descobertas É a própria força que faz a economia se movimentar Quando você usa esse conceito de tempo Como os austríacos Primeiro você vê que ele é irreversível Mesmo se existissem curvas Vê que eu coloquei curva entre aspas De demanda e de oferta Jamais você poderia voltar de um ponto para outro Numa mesma curva Por causa do tempo dinâmico E segundo é o processo de evolução criativa De mudanças imprevistas Imprevistas Os austríacos, já com Menger, em 1891 Colocavam as expectativas como variáveis endógenas Coisa que só nos anos 70 A mainstream começou a fazer muito timidamente Aliás, um pouco antes com o Milton Friedman E outra coisa que o Mises ficava muito irritado O estado natural da economia não é repouso É movimento Então situações como o equilíbrio de Pareto São inconcebíveis do ponto de vista da escola austríaca de economia Equilíbrio de Pareto é uma situação teórica Que todos alcançam uma situação tão satisfatória Que ninguém pode melhorar de satisfação A não ser que outros piorem Todo mundo deitado numa rede Tomando água de coco E nos seus pontos máximos de satisfação Isso é incompatível com o mundo real A economia é uma ciência da ação humana E não da inação Daí o título do meu último livro Ação, Tempo e Conhecimento Nós podemos definir a economia como ação humana Ao longo do tempo Sob condições de incerteza genuína Essa incerteza genuína é porque o conhecimento é imperfeito E está espalhado desigualmente Isso vai gerando novas experiências Novas ações É o processo de mercado Essa concepção dinâmica do tempo E o fato do nosso conhecimento ser imperfeito Acarretam incerteza Incerteza genuína Quer dizer, que não pode ser medida por cálculo de probabilidades E o professor Mises chamava isso de dados irredutíveis Então o tempo Encerrando essa introdução O tempo é um fluxo permanente De eventos, de novas experiências Que contém implicitamente as ideias de novidade Descoberta, surpresa Falar um pouco de capital, moeda e tempo As proposições macroeconômicas Sempre tendo cuidado com essa expressão macroeconômica Porque eu acho que nós austríacos Se nós quisermos nos fazer entender Nós temos que falar um pouco a linguagem da mainstream Todos nós sabemos que Para nós austríacos não existe macroeconomia Ninguém vai numa padaria e pede meio quilo de PIB Isso não existe Mas é um conceito útil E se nós nos quisermos fazer entender Por keynesianos, monetaristas, etc Não custa nada a gente fazer um esforço E falar a linguagem deles Embora alguns austríacos mais puristas Sejam contra isso Mas eu gosto tanto da escola austríaca Eu acho que vale a pena fazer esse sacrifício Se a gente conseguir converter um keynesiano Keynesiano é difícil converter Mas pelo menos o monetarista já é uma grande vitória Então você tem o binômio tempo e moeda E a partir daí dá para comparar com keynesianos e monetaristas Os keynesianos negam a possibilidade de soluções de mercado Como todos sabem Para as doenças macroeconômicas Como desemprego, inflação E os segundos, às vezes, tendem a negar as próprias doenças Tudo isso porque o conceito de tempo que eles trabalham É um conceito de tempo equivocado E a teoria austríaca Ela se situa entre esses dois extremos Então vamos considerar que existe um mercado de tempo Um mercado de moeda E esses dois mercados Tanto isoladamente Do ponto de vista conceitual Como interagindo no mundo real Eles vão dar origem aos fenômenos Ditos, né, macroeconômicos A escola austríaca é a única que reconhece explicitamente A natureza universal do tempo na teoria econômica Por meio do conceito de estrutura de capital Principalmente Todas as escolhas são feitas com o olho lá na frente No futuro e todas as ações ao longo do tempo Analisar uma economia de mercado É tentar identificar as ações individuais É um individualismo metodológico, né Que origina os fenômenos de mercado Mas sabendo que o tempo É o meio Mediante o qual essas ações acontecem Tempo, para os austríacos, é meio de ação Moeda é meio de troca Capital é meio de produção A microeconomia, principalmente os modelos de equilíbrio geral Valrazianos Como o de Pareto Limita os problemas a casos de economia de trocas Isso é uma tentativa de Esconder para baixo do tapete o fator tempo E na macroeconomia A distinção que você tem É que eles tentam associar o tempo com decisões de produção Na tradição monetarista de Chicago e UCLA Por meio dos conceitos de custos de informação Quer dizer, leva tempo para você obter as informações necessárias Para tomar as decisões Na tradição keynesiana Os conceitos de viscosidade, né De preços e salários E de rigidez de preços e salários E na boa tradição austríaca Iniciada pelo Menger Nós usamos o conceito de estrutura de capital Então as teorias macroalternativas Cada uma delas à sua maneira Elas consistem em tentar explicar O comportamento dos seus indivíduos Dos indivíduos Nos seus objetivos de como O próprio Keynes descreveu Usando as palavras do Keynes Defeat the dark forces of time and ignorance Which envelop our future Derrotar as forças obscuras Do tempo e da ignorância Que encorpam Que envolvem o nosso futuro O Keynes era craque em dizer muito Sem dizer nada Quer dizer, e quando você coloca isso aí Em contraste com os espíritos animais Fica um ultimate fighting Interessante Interessante A forma como a moeda é introduzida Nas diferentes teorias Pode ser como um ativo financeiro Como Keynes fez Na teoria da preferência pela liquidez Pode ser como um hedge Quanto a taxa de juros Que tende a subir Também Na tradição keynesiana Pode ser como um meio de troca Como na tradição austríaca Essa forma Com a moeda introduzida Explica as diferenças Entre as teorias alternativas Para os austríacos A moeda e o crédito Não são neutros O que é a moeda neutra? É quando uma variação Na quantidade de moeda E de crédito Só afeta os preços Não afeta a quantidade Nem produção Nem emprego Só afetaria os preços Como a moeda entra Na economia De acordo com os austríacos Eu vou colocar ali um Ela entra no ponto inicial E vai se espalhando Ao longo de toda A estrutura de capital Da economia Quando ela chega Naquele último Aquela última elipse Ela já é uma moeda velha Quer dizer Naquele caminho todo Naquele percurso Ela já alterou Preços relativos E já mudou Muita coisa Em termos reais Então Ao alterar os preços relativos Ela vai alterar Quantidades também E não apenas preços A estrutura de capital Que é Teve origem com Menger Mas foi Muito mais desenvolvida Por Bombaver É uma característica Exclusiva da escola austríaca Você considera o tempo De produção de um bem Ele começa a ser produzido Ali do lado esquerdo Como é que é? Ali E vai passando Por diversas etapas Na cadeia De produção Até chegar aqui Na loja Para ser vendido Como um bem De consumo final Na teoria macroeconômica Por exemplo Você começa a fazer Uma geladeira Agora E ela vai ficar pronta Agora Poucas pessoas Se dão conta disso Na teoria austríaca Não Você começa a fazer A geladeira agora Ela só vai ficar pronta Daqui a não sei quantos dias E você pode ler Isso aí No sentido da produção Quer dizer assim Começa a produção Ali do lado esquerdo O bem vai Vai sendo processado Até se transformar Num bem final Ou na nomenclatura do Menger Um bem de primeira ordem E você pode ler também No sentido do consumo O consumidor compra O lojista paga O seu fornecedor E você volta Na cadeia Produtiva E A origem dos ciclos econômicos Para a escola austríaca Está exatamente No que Nós podemos chamar De poupança Forçada Forçada aí No sentido de Artificial Por exemplo Tudo que está sendo feito No Brasil hoje Em termos de reduzir As taxas de juros Na marra Na martelada O presidente da república Ordena Taxas de juros Caiam Porque eu quero Isso lá no futuro Para a escola austríaca Vai provocar realocações Na estrutura de capital E você vai ter Alguma coisa desse tipo Projetos de longo prazo Acabam se tornando viáveis Porque a taxa de juros Cai E favorece mais Esses projetos O valor presente Desses projetos Sobe Mais do que O valor presente Dos projetos De curto prazo Mas depois de algum tempo Você vai ter os ajustamentos Porque Esse crédito Que entrou na economia Não era poupança verdadeira Não era esforço Não era sacrifício Eram Muitas vezes Papéis pintados Ou com a cara Do George Washington Ou no caso brasileiro Com onças Macacos Peixes Qualquer dia Teremos pulgas Baratas Já não temos mais Heróis nacionais Para homenagear Então homenageamos Nada contra os animais Mas Ainda preferia O Dom Pedro I O Cabral Esses são os helicópteros Do Milton Friedman Como a moeda Entra na economia No modelo monetarista A moeda É uma junta Apertada Os helicópteros Do Banco Central Despejam dinheiro Ele cai ao longo De toda a estrutura Produtiva E No longo prazo Que é uma coisa Também indefinida O que é o longo prazo? Ele define o longo prazo Como o período E que as expectativas Se ajustam Mas quanto tempo Leva isso? Ninguém sabe É uma caixa preta Black box Todos os preços Vão aumentar Na mesma proporção E os preços relativos Vão permanecer constantes O nosso amigo Keynes Para ele A moeda É uma junta quebrada Ele publicou Um artigo Muito pretencioso Como quase tudo Que ele fez Aliás Chamado Transformando Pedras em pães Com um efeito Multiplicador O governo Aumenta seus gastos Na economia Pronto Todos nós Vamos enriquecer E tem gente Que acredita nisso Paul Krugman Stiglitz E outros Em países Menos Afortunados Em termos De academicismo Quanto mais O governo Gastar Melhor O efeito Multiplicador Vai enriquecer Todo mundo Se isso fosse verdade Não haveria mais crise Desde os anos 30 E aí O nosso amigo O bom velhinho O Mises Ele diz Olha A moeda Entra num ponto Específico Da cadeia De produção Da estrutura De capital E ela vai se espalhando Assim Então ela tem que alterar Os preços relativos Essa é a grande diferença A moeda É uma junta frouxa E agora eu tenho que tirar Esse som aí Senão vai ficar até o final Do ano Tempo É meio de ação Moeda é meio de troca Como eu já disse Os dois definem Na análise macro E se as trocas Pudessem ser Isoladas Numa economia de mercado A macroeconomia convencional Seria até redundante Por exemplo A teoria do capital De Cambridge Que se abstrai Das trocas Interpensuais Ou a teoria Do equilíbrio geral De Valhalla Que se abstrai Das trocas Intertemporais Resolveria o problema Mas é exatamente Por causa dessa interseção Dos mercados de tempo De moeda Que a gente vai ter As questões macroeconômicas William Stanley Jevon Já afirmava Que uma das maneiras De se concretizar A noção de tempo A noção de mercado de tempo Consiste em reconhecer O aspecto temporal Dos mercados De bens de capital Menger Introduziu A ideia De estrutura de capital Com bens de várias ordens Bens de primeira ordem Seria um bem de consumo final Bens de segunda ordem Bem usados Para produzir Um bem de consumo final Etc Se nós pudéssemos Comparar A noção de capital austríaca Com alguma visão alternativa Formulada Por Keynes Ou por qualquer outro Da mainstream Seria interessante Mas isso não é possível Por quê? Infelizmente Apesar do Keynes Ter afastado Na verdade Parece que ele nunca leu Eu li alguma coisa Nesse sentido Ele repudiou A contribuição De Bombard Para a teoria do capital Mas não colocou nada No lugar Então A teoria keynesiana Não tem Não há uma teoria Do capital keynesiana O que é a macroeconomia? Quem é economista Estudou Cusse macro O estoque de capital É constante Pô No mundo real Constante é uma obra E está variando Então A macroeconomia Padece Dessa grande doença Ela Considera o estoque De capital Como fixo E aí Fica difícil Comparar O keynesianismo Tentou Emancipar O pensamento macro Das questões Relacionadas Com a teoria Do capital Mas acabou Sendo um abandono Direto Das abordagens Que tem o objetivo De lidar Com o fator Tempo Mas é claro Que a sua teoria Requer algum tipo De especulação Com relação ao futuro Mas aí É aquele ultimate fighting Que eu falei Quando o espírito animal Dos investidores keynesianos É colocado Diante das forças obscuras Do tempo E da ignorância Que envelopam O nosso futuro Essas forças obscuras Parecem vencer Sempre Pô Isso é teoria Vamos parar Para pensar Isso é teoria De que Assim como A teoria Da preferência Absoluta Pela liquidez A armadilha Da liquidez Sá Dennis Robertson Que era um crítico Contemporâneo Do Keynes Mas muito crítico A ele Que tinha um livro Famoso Sobre economia Monetária Na época Chamava moeda e bancos Ele dizia assim A teoria Da armadilha Da liquidez É mais ou menos Assim A taxa de juros É o que é Porque as pessoas Pensam que ela Vai ser diferente Do que ela é Se as pessoas Não pensarem Que ela vai ser Diferente Do que ela é Ela não será O que é Essa é a teoria Dos juros Do senhor Keynes E pior É que você vê No mundo de hoje Pessoas Tentando ressuscitar Essa coisa Para analisar Uma crise econômica Que foi provocada Exclusivamente Exclusivamente Pelos governos Principalmente Pelos bancos centrais Tentando dizer Que os mercados Deveriam ser Mais regulamentados Você vê Que as coisas Ruins Não morrem Como diz O Hélio Beltrão A gente precisava Ter uma estaca Com uma ponta De prata Para cravar No coração Dessas coisas Uma delas É essa teoria Da preferência Absoluta Pela liquidez Então Eles abandonaram O mercado Ou melhor Abandonaram A teoria Do capital Que era utilizada Antes do Keynes E com isso O conceito De tempo Ficou Foi abandonado Infelizmente Para os austríacos A moeda É uma junta Frouxa Essa é a expressão Do próprio Hayek Exatamente Porque ele incorpora A dimensão temporal A moeda Vai se espalhando Aos poucos Pela economia Quer dizer É um parafuso Uma junta frouxa Eu agora Estou lutando Contra o tempo Então Estou andando Um pouco mais A tempo dinâmico Naquela sua obra O Hayek Diz que a moeda É uma junta frouxa Dentro do sistema De mercado Que se auto equilibra E a moeda Seria a junta Que liga A capacidade De demanda Com o desejo De produzir E isso dá margem Para o entendimento Correto Da lei de Seio Ou seja Existe um lapso De tempo Entre A oferta De um dado Sortimento De bens de capital E a demanda Subsequente De bens de consumo Quer dizer A moeda Entra na economia E leva tempo Para ela se espalhar E assim como leva tempo Para a produção Se transformar Num bem de consumo Final É esse lag É essa diferença Que acaba provocando Fenômenos Como por exemplo Do sobreinvestimento E nós devemos evitar Os dois casos Polares A junta apertada Monetarista E a junta Quebrada Keynesiana Quer dizer Na verdade Num mundo Keynesiano Onde a moeda Fosse uma junta Um parafuso Quebrado Os preços Não iam transmitir As informações E Naturalmente Se ia defender A intervenção Do governo Já que os mercados Não iam resolver Então esses conceitos Negam respectivamente O problema macroeconômico Central Quer dizer O conceito da moeda Como uma junta Apertada E o da junta Quebrada Nega a solução Dos problemas E a macroeconomia Da mainstream Tenta adotar Uma das duas Posições polares Entre as duas Está a concepção austríaca Mais ou menos assim Ainda na mainstream O Vixel Um economista sueco Do início do século Passado Ele é considerado Como Tendo sido o primeiro A integrar as teorias Monetárias Do valor Se não é verdade O primeiro foi o cantilombo E o esponho Escolástico Mas Na realidade O Vixel não fez isso Porque no modelo dele Os preços Puxados pelos chamados Efeitos saldos reais Movem-se todos Ao mesmo tempo Ou para cima Ou para baixo Então o modelo dele É insatisfatório Para explicar Interações Essas que nos interessam Hoje Entre mercado de moeda E de tempo Isso eu posso pular Isso eu posso pular Porque eu já falei A junta apertada E a junta frouxa Quer dizer O Keynes Jogou fora a teoria Do bomba ver Mas não colocou nada No lugar Interessante isso Se a teoria é ruim Então joga fora Bota o que no lugar dela? Nada As forças obscuras Do tempo e da ignorância Eu acho que eu Pulei alguma coisa? Não, pulei É que eu não quero me repetir Eu quero terminar na hora A teoria macroeconômica austríaca Finalizando Diz que a moeda É uma junta frouxa Essa frouxidão Provoca Uma falta de coordenação Intertemporal Que não é percebida Durante algum tempo Isso gera Mal investments Ou under investments Em setores e outros Seria a causa Dos ciclos econômicos E não existe surpresa nenhuma No fato de que O processo de mercado Quando Corrige essa falta De coordenação Não faça isso Instantaneamente Porque o conceito Que eles trabalham Os austríacos É o conceito De tempo dinâmico Os ajustamentos Não são instantâneos A mainstream Tentou desenvolver Tentou avançar um pouco Você tem ali O Keynes Alguns keynesianos modernos Perceberam Tiveram a intuição Que era preciso Alongar o curto prazo E por exemplo Substituíram Introduziram teorias De money wage Contracts Contratos de salários Nominais Alguns monetaristas Como Leidler Por exemplo David Leidler E outros Sentiram que era preciso Encurtar o longo prazo E fizeram isso Com o conceito De mercado de informações Os austríacos Estão ali no meio Nós não precisamos Alongar Nem cortar Coisa nenhuma Porque nós temos Uma teoria do capital Vocês não têm We are the Austrians E ponto final Quer dizer Vem discutir comigo Tudo bem Vamos discutir Mas traz uma teoria Do capital Para dizer que a minha Não presta Mas nem isso eles fazem E ficam repetindo Tolices A vida inteira Como por exemplo Você lê um artigo Do Krugman Hoje cismei de marcar ele Mas é que eu não aguento Mais ler as coisas Que ele escreve O mundo afundando Cada vez mais E ele empurrando O mundo para baixo Mandando o governo Aumentar os gastos Então é Para a gente finalizar Laidler Foi o monetarista Que introduziu Mercado de informações O problema é que A incerteza É uma aproximação Uma proxy fraca Para variável tempo Tempo não é só incerteza E o Davidson Um keynesiano Bastante competente Por sinal Sentiu que tinha Que alongar O curto prazo E introduziu Essa teoria Dos money wage contracts O problema é que O mercado a termo De mão de obra É uma só Das enormes possibilidades De realização Das trocas Intertemporais Essas tentativas São louváveis Mas Infelizmente São incompletas Porque Ambas carecem De uma teoria Do capital Conclusões Reconhecer Que os conceitos Capital, tempo e moeda São os universos A teoria macroeconômica É definir A macroeconomia Como sendo A interação Entre um mercado De tempo E um mercado De moeda Ao longo Da estrutura De capital Ou estrutura De produção Essa concepção Essa concepção Da macroeconomia Permite comparar As visões Da mainstream Como nós fizemos E mostrar Como elas lidam Só indiretamente Com o elemento Tempo Porque não tem Uma teoria Do capital Agora vamos puxar A brasa Para a nossa sardinha Já que esse é um Congresso austríaco O remédio Apropriado Claro É o dos austríacos Porque Eles têm Uma teoria Do capital Eles explicam Melhor Os ciclos Econômicos Do que Quaisquer Outras Teorias Tanto Que a gente Vem observando Esse crescimento Fabuloso Da escola austríaca Ela é a mais antiga É a menor É a que mais Vem crescendo No mundo Exatamente Por conta Dessa crise Que os economistas Austríacos Vêm falando Conseguiram prever E vem dizendo Há muito tempo Quantas coisas erradas Estão sendo feitas Quer dizer Era isso Que eu tenho a dizer E That's all Folks Quem quer fazer Pergunta Ali Bom dia Professor Bratão Aqui Tudo bom Eu queria fazer Uma pergunta Em relação As premissas Que você se baseou Para fazer Essa teoria Toda O tempo Que é O tempo heterogêneo E o tempo homogêneo E eu queria saber Se você já considerou Uma teoria Menos qualitativa E mais quantitativa A respeito do tempo Porque o tempo Também pode ser planejado Existe uma lógica Eu não sei se o senhor Concorda comigo A respeito disso Mas Existe uma lógica Que permite Um planejamento econômico Mesmo que seja privado Mesmo que seja Inloco E não central E eu Queria saber O que você tem a dizer A respeito disso Como austríaco Eu devo rejeitar Qualquer planejamento Até Até a palavra Planejamento Mesmo no âmbito privado O que não quer dizer Que a gente tenha Que fazer as coisas assim É o que eu digo É que nós podemos Planejar As nossas ações Mas nós vamos Ter que Diariamente Ou muito frequentemente Refazer Essas ações Porque o próprio Passar do tempo Vai incorporando Novas experiências E a gente vai Mudando a nossa percepção Então Eu não vejo Eu não vejo Como compatibilizar Como tentar encontrar Uma nova conceituação Para o tempo Dentro dessa perspectiva Como Como um membro Da escola austríaca O que não quer dizer Que eu negue A importância De você fazer Por exemplo Um planejamento Da sua vida financeira Eu estou dizendo Que você vai ter que mudar Aquilo Permanentemente Ah o governo Tomou uma medida agora Mexeu na caderneta De poupança O que eu faço Quer dizer Isso você não conseguiu Prever Quando você fez O seu planejamento Então Como no mundo real O ceteris paribus É uma coisa impossível Isso acaba tornando O planejamento Impossível E planejamento Governamental Então nem se fala Basicamente é isso É isso que eu penso Professor Bom dia Ontem eu li Na Científica América Uma analogia Entre tempo e moeda Que eles fizeram Dizendo que Muitas vezes Os economistas Consideram Os físicos Consideram o tempo Como sendo absoluto Como sendo Não relacionado Aos fatos Que acontecem no universo Assim como os economistas Keynesianos Consideram a moeda Como neutra Então eu queria entender Como que a teoria austríaca Do tempo Pode explicar Uma necessidade De um lastro Para a moeda Em oposição A esse pensamento Keynesiano Da moeda É uma boa pergunta E dá margem Para a gente pensar Como a teoria austríaca Explicaria A importância Desse conceito De tempo É uma coisa Que a gente tem que Que a gente tem que pensar Em relação A teoria keynesiana Me parece Bastante Claro Que o Keynes Quando escreveu A teoria geral Ele estava preocupado Com o curto prazo No longo prazo Todos estaremos mortos Houve o debate Dele com o Hayek Que infelizmente Ele conseguiu convencer As pessoas De que ele estaria certo Porque os argumentos Dele eram Mais políticos Mas eu acho Que a resposta É mais na linha Do que eu já falei Você Considerar A passagem do tempo Como um processo De aprendizado Quer dizer O tempo Para os austríacos Não é uma coisa Absoluta No mesmo sentido Que os físicos Empregam Ele é uma coisa Inexorável Você não pode Escapar dele Mas ao mesmo tempo Ele é um teu aliado Porque o tempo Ensina Ensina Os agentes Que fazem A ação humana Aí há algumas Divergências Entre os austríacos Tem alguns Que acham Que nada garante Que com a passagem Do tempo Os mercados Vão convergir Por exemplo A equilíbrio O pessoal mais Subjetivista Larkman E outros Mas a grande maioria Dos austríacos Vê o tempo Como um aliado Quer dizer Um fluxo permanente E contínuo De novas experiências Você não pode Fugir dele Nesse sentido Você pode dizer Que ele é absoluto Mas Ele te ajuda Certamente A corrigir Na medida Em que ele passa Os erros passados Se você admite Que nós somos Racionais Eu não sei Se eu respondi O que você perguntou Na realidade O tempo já acabou Já que a gente Está falando tempo Mas Tem alguém Que queira fazer Uma última pergunta Acho que eles Até tinham Recolhido os microfones Eles fazem maldade Anyone Então gente Olha Vou pedir A gente Primeiro aplausos Para o Virata Iari Que é o máximo Obrigada 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 Obrigado.